Oi gente, estou muito feliz hoje, porque hoje é dia de ensaio fotográfico, era para ter sido ontem, mas ontem choveu e tivemos que remarcar tudo para hoje de novo e graças a Deus que vai dar tudo certo, está aí o solzão brilhando e vai ser uma benção. E agora estou indo ali para a casa da minha irmã Soraya, que é a pessoa que vai fazer o meu cabelo e a maquiagem, tá? Então, vem comigo! Então gente, já estou aqui, olha, com meu cabelo todo cacheado, estou aqui na casa da irmã Soraya, vem aqui, irmã Soraya, deixa eu apresentar aqui para o pessoal, aqui ó, ela foi quem... Passa o número do seu telefone para o pessoal, passa, dá o número do seu telefone. Pronto, 8-7-9652-4489. Perfeito, 8-7, fala de novo, irmã Soraya. 8-7-9652-4489. 8-9. Mais tarde, daqui um pouquinho, vocês vão ver como ficou esse cabelo aqui. Hora do reboque profissional. Aqui a irmã Soraya, deixa eu mostrar para ela aqui vocês. Aí gente, o resultado do trabalho da Soraya, da nossa amada Soraya. Eu amei a maquiagem, ficou show de bola. Olha só esses cachos, estou aqui com ela, olha aqui ó. Show de bola. Eu estou aqui também com minha pastora. Ela, ela respirou, mas eu queria mostrar. Não posso deixar de mostrar agora. Ah, por favor. Então pessoal, bora lá. Vamos que vamos, porque a tarde de hoje é longa. Os projetos de Deus na vida dos seus são infalíveis E quando Ele promete, cumpre e faz acontecer O extraordinário, o sobrenatural, o surpreendente Acredite, você é campeão E se te jogarem ao chão, Deus te toma pela mão E quando Ele decide abençoar Ninguém pode retirar Aquele que plantou os sonhos em você É fiel e vai fazer acontecer Os seus projetos estão saindo do papel O que antes parecia cada vez mais irreal Deus vai realizar Você não é mais um, você não é comum Passa os céus e a terra, mas os projetos dele não passam Deus vai cumprir E pra te abençoar, Ele solta montanhas Sopra no meio do mar Sopra no meio do mar E pra te jogarem ao chão, Deus te jogarem ao chão Deus te toma pela mão E quando Ele decide abençoar Ninguém pode retirar Aquele que plantou os sonhos em você É fiel e vai fazer acontecer Aquele que plantou os sonhos em você É fiel e vai fazer acontecer Você não é mais um, você não é comum Passa os céus e a terra, mas os projetos dele não passam Deus vai cumprir E pra te abençoar, Ele solta montanhas Ai, Deus vai cumprir E pra te abençoar, Ele solta montanhas Sopra no meio do mar Chamar a ser futura e te tira de lá Mas você não morre Até que os projetos de Deus se cumprem em sua história Mas você não morre Você não é mais um, você não é comum Passa os céus e a terra, mas os projetos dele não passam Deus vai cumprir e pra te abençoar Ele solta montanhas, sopra no meio do mar Chamar, nascer, procurar e tirar de lá Mas você não morre até que escoja Porque Deus se cumpre em sua história Gente, acabamos, estamos vindo do remanso velho Acabamos, acabamos de acabar Um ensaio fotográfico E eu quero mostrar pra vocês Aqui, eu não sei se vai dar pra vocês ver Porque tá sem flash, né? E os meus fotógrafos Jeane e André, cadê vocês? Cadê? Cadê? Tá escuro, dá pra ver? Nossa, não dá pra ver, tá tudo escuro Não dá pra ver Vem mais pra... Olha lá, tá vendo? Olha, gente, tá lindo Tá muito, 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 muito lindo mesmo O ensaio fotográfico Assim como o CD, o ensaio também tá show de bola Aguardem, tem muita novidade por aí E minha pastorinha linda tá aqui, ó Deus abençoe Deus abençoe a vida dessa mulher de Deus Que eu amo demais Minha filha tá ali atrás também E eu quero pedir pra você, querido Se inscreve no meu canal Ajuda aí, dá uma força E dá o seu joinha, tá bom? Em nome de Jesus Fica com Deus Até o próximo vídeo Que Deus abençoe a cada um de vocês Tchau, tchau 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 Tchau